Um travesti que gosta de ser chamada de Buggenheim, procura o nosso programa para dizer que agora vai mover uma ação na justiça contra um jogador de futebol famoso, aqui de Pernambuco. Ele já tinha procurado outras vezes, mas não quis mostrar o rosto. Agora disse que apanhou muito o jogador famoso, por causa de ciúme, jogador é ciumento. Ele fez até um funk em homenagem a esse jogador, disse que vai fazer sucesso nesse carnaval. É pensamento e mentir, isso não é produção. É, vai pedir pensamento e mentir. Mostra aí, mostra, Buggenheim. Música de funk é a música que abalou num dos hungos que foi babado, viu, Cardi? Agora eu tô botando no coró do bofe, o nome do funk, o melô do coró. Então como é, vamos lá cantando dançando, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de, uh, será que ele tem medo? Que meu babado é grande, adoro, 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 me chamam Buggenheim. Eu quero, oh meu iubi, boi, 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 boi. É o melô do corózinho, da delícia, da delícia. Nossa, é babado, é gol. Foi, 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 foi da cara preta Pegue-se um que tem medo de... Foi, 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 foi da cara preta Pegue-se um que tem medo de... Foi, 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 foi da cara preta Foi, foi, foi da cara preta Pegue-se um que tem medo Que o meu babado é grande Adoro, adoro, adoro Me chamam buguei raio É, tem que ter gol, né minha filha? O que eu fico aqui impressionado Que o amor acabou nas pancadas Nas pancadarias O jogador de futebol famoso Ele batia na Buguei raio Batia, ciúme Ciúme, achava que ela iria cair nos braços de outro alguém E por isso batia nela Aí agora você vai pedir a pensão alimentícia da justiça? Ei, ei Vai pedir a pensão? Eu vou pedir a pensão alimentícia da justiça